Beleza galeria, bom dia, bom dia dia 7 de janeiro de 2017 Estamos aqui na neve aqui, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui Já é meio dia e pouco aqui Temperatura menos 2 graus Não está aquele frio não, está de boa, tranquilo Está gostoso, gostoso Está nevando bacana Aí como é que está As árvorezinhas aí Carregadinho de neve Muito legal Bem forte Cada vez está aumentando mais Hoje veio com gosto Demorou para vir, mas veio Olha o banco aqui, estão carregados De neve Olha aí Cheio Quem gosta de neve aí, comenta aí Aqui é bastante comum Lembrando que a gente está no inverno, né? Então é bem diferente, né? Então é um... Estamos no forte do inverno aqui na Suíça No verão faz muito calor Chega a fazer 40 graus aí, dependendo do lugar Muito forte Beleza? Dê só um salve aí para todo mundo aí Galera lá de Picos Galera de Piauí Teresina Alagoas Sergipe Maranhão Caçapava Taubaté Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina Manaus Roraima Rio de Janeiro São Paulo Mato Grosso do Sul Mato Grosso Minas Gerais Goiás Goiânia Brasília É... Para todo mundo aí Tá bom? Beleza? A Suíça não é só neve não No verão faz bastante calor, viu? Um abraço, galera Tudo de bom para vocês Com esse cenário aí Vou ver se vão... O pessoal quer acabar a esquiar Eu acho que eu vou, viu? Vou arriscar aí na montanha Vou fazer um snowboard lá E... Vamos ver se fica legal Vou filmar na montanha Que na montanha é bem mais bacana Para fazer um vídeo com neve Valeu, galera?